Se precisar, passa por cima, passe! Derrubei todos, não é você que vai sobrar, então... Use o castelo de cartas, laçoalho! Não ditam as regras, não mandam no meu mundo! Um dia, Thamabai, passa por cima! Um dia, Thamabai, passa por cima! Não estraga meu clima! Dama, chama César! Lipe Rainha Duquesa! Caçadora, você presa! Na minha mesa, segunda-feira, tipo CEO no topo do mundo! As sombras nos prédios não chegam aos pés dos nossos sonhos! Dama, chama César! Lipe Rainha Duquesa! Caçadora, você presa! Na minha mesa, segunda-feira, tipo CEO no topo do mundo! As sombras nos prédios não chegam aos pés dos nossos sonhos! Se precisar, passa por cima, passe! Derrubei todos, não é você que vai sobrar, então... Use o castelo de cartas, laçoalho! Não ditam as regras, não mandam no meu mundo! Um dia, Thamabai, passa por cima! Por cima! Um dia, Thamabai, passa por cima! Mas traga meu clima! Se precisar, passa por cima! Se precisar, passa por cima, passem! Derrubei todos, não é você que vai sobrar, então... Use o castelo de cartas, laçoalho! Não ditam as regras, não mandam no meu mundo! Um dia, Thamabai, passa por cima! Por cima! Um dia, Thamabai, passa por cima! Gente, olha isso!